Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de economia. E nessa aula, vamos pensar sobre todas as formas diferentes que uma curva de oferta ou uma curva de demanda pode mudar. Inclusive, é por isso que eu coloquei aqui oito versões do mesmo diagrama. Cada um deles está mostrando onde estamos agora, em uma determinada região do mercado de sorvetes. É importante dar um título aos seus gráficos, especialmente se você estiver realizando algum tipo de exame padronizado. Aqui nesse gráfico, temos no eixo vertical P, representando o preço, e no eixo horizontal temos Q, representando a quantidade. Temos também a nossa curva de oferta inclinada para cima, que eu estou chamando aqui de O₁. Assim como também temos a nossa curva de demanda, que está inclinada para baixo, e eu estou chamando aqui de D₁. O ponto onde essas curvas se cruzam nos fornece o preço de equilíbrio P₁, e a quantidade de equilíbrio Q₁. Falando mais uma vez, se você estiver realizando algum tipo de teste padronizado, é importante que você identifique todas essas coisas, incluindo P₁ e Q₁, e mostre essas linhas pontilhadas até o ponto de cruzamento. Agora, com isso fora do caminho, vamos pensar no que acontece com o preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio, dadas as diferentes mudanças aqui na curva de oferta e aqui na curva de demanda. Bem, nesse primeiro cenário, vamos imaginar que, de repente, um grande produtor de sorvete entra no mercado. Com isso, nesse cenário, teremos uma situação onde a oferta aumentou. Uma forma de pensar sobre isso é que, dado qualquer preço, as pessoas estarão dispostas a fornecer mais quantidade. Com isso, teremos uma situação onde a curva de oferta será deslocada para a direita. Eu vou chamar isso aqui de O₂. Está indo para a direita e para baixo. Então, dado isso, o que acontece com o nosso preço de equilíbrio e com a nossa quantidade de equilíbrio? Bem, você vê isso bem aqui. Se eu desenhar linhas pontilhadas aqui, vamos perceber que o nosso preço de equilíbrio P₂ é menor e a nossa quantidade de equilíbrio Q₂ é maior. Mais uma vez falando, estamos assumindo que temos uma curva de demanda inclinada para baixo, como essa, que é o que você normalmente veria. Então, nesse caso, nós temos que o nosso preço está caindo e a nossa quantidade está aumentando. Ok, agora vamos imaginar uma outra situação. Vamos imaginar um cenário em que nossa oferta diminuiu. O que vai acontecer com esse gráfico? E, em particular, o que vai acontecer com o nosso preço de equilíbrio e com a nossa quantidade de equilíbrio? Bem, nessa situação, por um determinado preço, as pessoas estão dispostas a fornecer menos. E é assim que eu gostaria de pensar sobre isso. Já que, com isso, teremos um deslocamento da curva para a esquerda e para cima. Eu vou chamar essa curva de O₂. E onde está o nosso ponto de equilíbrio? Está bem aqui. Com isso, temos o nosso novo preço subindo e a nova quantidade caindo. Então, o preço subiu e a quantidade diminuiu. Espero que tanto o primeiro quanto o segundo cenário te dê uma compreensão a partir do senso comum. Afinal, se temos um novo fornecedor entrando no mercado, a oferta aumenta, o que aumentaria a quantidade e a competição e, com isso, o preço cairia. Agora, aqui, onde a oferta diminui, talvez porque algumas sorveterias fecharam as portas, a quantidade vai diminuir. Há menos pessoas fornecendo e, com isso, o preço vai subir. Para o sorvete que está à venda, o preço de equilíbrio vai ser mais alto. Agora, vamos fazer a mesma coisa, só que com a curva de demanda. Vamos pensar em uma situação onde temos um cenário na qual a curva de demanda aumentou. O que vai acontecer nesse mundo? Bem, a demanda pode aumentar porque, talvez, haja algum tipo de relatório que diga que o sorvete é muito mais saudável para você do que o esperado. E, portanto, a um determinado preço, as pessoas estarão dispostas a comprar uma quantidade maior. Então, por exemplo, a esse preço, as pessoas demandariam uma quantidade maior e, assim, teríamos um deslocamento da curva de demanda para a direita e para cima. Vamos chamar essa curva de D₂ e, bem aqui, temos o nosso novo ponto de equilíbrio. Agora, observe o que acabou de acontecer aqui. Em nosso novo ponto de equilíbrio, temos aqui o Q₂, que é a nossa nova quantidade de equilíbrio. E, bem aqui, temos P₂, que é o nosso novo preço de equilíbrio. Nessa situação em que a demanda aumenta, tanto o preço quanto a quantidade vão subir, assumindo que temos essa curva de oferta inclinada para cima da mesma forma. E, mais uma vez, isso faz sentido porque nós temos apenas mais pessoas querendo comprar sorvete. A dinâmica da curva de oferta não mudou. Com isso, vamos mover a curva de demanda para a direita e para cima. Então, tanto o preço quanto a quantidade aumentam. Bem, se a demanda diminuir, você pode imaginar que o oposto vai acontecer, não é? Então, aqui, se a gente tiver uma queda de demanda, digamos que um grande estudo saiu dizendo que o sorvete é ainda mais prejudicial à saúde do que pensamos originalmente. Com isso, a um determinado preço, as pessoas vão querer comprar menos sorvete. Sendo assim, a nossa curva de demanda vai ser deslocada para a esquerda e para baixo. Então, teremos aqui essa curva que eu vou chamar de D₂. E, como podemos ver, tanto o nosso preço quanto a quantidade de equilíbrio serão alterados. O nosso novo preço de equilíbrio é P₂, bem aqui, e a nossa nova quantidade de equilíbrio, Q₂, está bem aqui. Observe que tanto o preço quanto a quantidade diminuíram. As pessoas simplesmente não querem comprar tanto sorvete quanto antes porque elas pensam que não é mais saudável. Devido a isso, o preço cai e a quantidade diminui. Espero que você tenha compreendido essas ideias aqui. Mais uma vez, eu quero deixar para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima. Então, até lá!